Arq, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem ArqExperts. Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, fica o convite para você se inscrever agora mesmo, clicando no botãozinho aqui embaixo e também ligando as notificações, logicamente se você estiver assistindo pelo YouTube, tudo bem? E eu também queria te fazer um convite super especial, nós estamos com uma plataforma voltada 100% para a arquitetura, uma rede social chamada ArqOne, e para você acessar basta você clicar na descrição que está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, é one.archoffice.tech. Fica o convite de você entrar lá, porque por lá a gente lança tudo em primeira mão, tem enquetes, tem muitas coisas legais focadas em arquitetura. Bacana? Recado dado, bora pro conteúdo. Legal Arq, agora chegou a hora de falarmos sobre quando vale a pena e quando não vale a pena trabalharmos com TDD, tá? Quando sim e quando não. Começando pelo quando sim. Eu diria que na maioria dos casos, tá? Na imensa maioria dos casos vai valer a pena você trabalhar com TDD, desde que, né, você tenha aí alguns pontinhos que nós já vamos falar já, né, desde que eles sejam respeitados. E por que que na maior parte dos casos vale a pena? Porque se você aplicar direitinho o TDD, nem mesmo o ônus de você ter aquele tempo a mais, né, o tradicional tempo a mais que você leva ali pra implementar com testes unitários, você terá. Por quê? Uma vez que você execute ali com frequência os seus testes unitários, você deixa de fazer todo o processo. Por exemplo, rodar a aplicação, né, fazer o login na aplicação, navegar até a interface da aplicação e executar ali, né, o teste manual. Ou então, quando se tratar ali de uma API, de você ficar ali abrindo, criando o token, né, abrindo um insômnia, criando o token, gerando o token, depois pegando esse token, colocando na outra API e executando ali, né, a própria API ali pra ver se ela deu certo ou não. Então, com o TDD, né, se você aplicar ele direitinho mesmo, você vai ter toda a visão, né, de se algum ponto do programa foi quebrado ou não, se alguma API dependente ou microserviço dependente quebrou ou não. Logo na hora que você acabar a implementação, você roda ali os seus métodos de teste e garante que está tudo redondo, tudo funcionando certinho. Tudo bem? Então, quando a gente aplica direitinho o TDD, nem mesmo esse ônus a gente tem. Mas, olha, nós temos aí algumas dificuldades, alguns desafios pra conseguir aplicar o TDD direitinho ao pé da letra. E é aí que entra o nosso quando não. O quando não são exatamente questões culturais, às vezes da própria companhia como um todo, ou até mesmo, né, questões relacionadas à time to market, à senioridade do teu time. Às vezes o seu time não tem senioridade e ele vai precisar ser capacitado. Se você não tiver tempo pra capacitar o seu time, né, pra implementar de forma correta o TDD, você vai acabar não conseguindo ir pra frente com essa metodologia, tá. E embora muitos vão cobrar de você, né, muitos vão olhar pra você ali e falar, poxa vida, tinha que ter teste unitário, né. Se a sua aplicação, né, tem um tempo muito curto, muito agressivo pra ser publicado em produção, e se você não tem senioridade no teu time, não tem como capacitar o seu time pra trabalhar com o TDD, as chances são de que você vai começar a trabalhar com o TDD, né, e no passar do projeto, com o passar do projeto, ali no comecinho você vai ter, né, que tem tempo e tudo mais, mas vai passando o tempo do projeto, o que vai acontecer, né. As pessoas vão começar a cobrar mais velocidade, né, entregas mais rápidas, e vão começar a despriorizar a qualidade. E a primeira coisa que eles tiram da frente, normalmente, são testes unitários. E aí eles acabam virando o quê? Débitos técnicos. Então tem que se tomar muito cuidado, tá, e logo no comecinho do projeto, fazer uma avaliação, uma avaliação com carinho, de se vale a pena ou não trabalhar com o TDD. E de novo, como eu falei no comecinho, na maioria, na imensa maioria dos casos, vai valer a pena. Beleza? Basta que você consiga fazer esse acordo, explicar exatamente como que vai funcionar, que no comecinho do projeto, né, é onde você tem ali um espaço, um tempo, de repente, pra capacitar as pessoas, pra ensinar como trabalhar com o TDD, né, de fazer ali, de repente, um dojo, alguma coisa assim, pra começar a praticar o TDD, né, e quando começar a aplicar, aplicar direitinho. E aí, naturalmente, as pessoas começarão a perceber de que a aplicação do TDD, não necessariamente impactem em mais tempo de desenvolvimento. Muitas vezes, como eu falei, se aplicado corretamente, pode-se até diminuir o tempo, porque você não tem que ficar rodando a aplicação toda hora, tá. E tem mais um ponto, que é importantíssimo, a qualidade do produto aumenta. Então, você vai ter grandes chances de não precisar ficar refatorando a aplicação toda hora, ou de precisar ficar arrumando a sua aplicação, né, em vários pontos ali, altera um ponto, quebra o outro, sem contar quando isso sobe pra produção, né, às vezes sobe pra produção e aí, em produção, dá problemas que não aconteciam antes, e por aí vai. Com métodos de teste, as chances desses problemas acontecerem são muito menores. E um último ponto pra gente fechar, né, eu vou falar pra você mais um, quando não, Arki, que é o seguinte, né, muitas vezes a gente vem com a paixão, né, de querer colocar boas práticas, as melhores práticas de engenharia de software no nosso projeto, né, e de cara ali a gente já vamos colocar TDD logo de cara. Então, eu diria que um quando não bem importante é sem fazer a avaliação correta, a avaliação que a gente acabou de falar, né, de identificar qual que é a prioridade do seu projeto. Se o seu projeto tem um time to market muito agressivo, se já existe histórico ali, né, de de repente vai passar testes unitários no meio de um projeto, né, que começou de repente com testes unitários ou com TDD, né, e com o passar do tempo morreu. Avalia também se na sua companhia existem projetos, né, que possuem testes unitários ali, a pendência de testes unitários como débitos técnicos. Esses são claros sinais de que talvez você não possa ou não deva aplicar TDD no seu projeto. É claro que você precisa fazer uma avaliação e precisa fazer os acordos no começo. Então, fazer o entendimento, né, detalhado de se essas coisas já aconteceram no passado, né, e fazer os acordos corretos com as pessoas corretas, alinhando com elas a importância de se fazer testes unitários, um espaço, uma janela para capacitar o time. Essas coisas não vale a pena, Arki. Infelizmente, não vale a pena. Mas, se você fizer o que eu recomendei aqui, certamente vai valer muito, mas muito a pena aplicar TDD no seu projeto.